Música A maior salão de mundo O que eu tenho? Aí, devida! Música 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 Até que o meu fim, pra esse dia de ar Que eu já morro, que eu já morro Pra mudar de família, eu não vou pra minha cor E não sou assim, que Deus me envia o limbo Até que eu já morro, até que eu já morro E eu já morro, até que eu já morro E só me dá a sua vida, desde que eu me vou Até que eu já morro, até que eu já morro E o que é o que eu sei que é uma coisa que você está ensinando É a maior nossa alma de Deus e o que eu estou nos sentando É a maior nossa alma de Deus e o que eu estou nos sentando É a maior nossa alma de Deus e o que eu estou nos sentando